Meu nome é Jaqueline, esse aqui é o Miguel. Nós começamos a oficina em setembro. O Miguel é uma criança muito agitada. Ele acha que a coordenação motora dele ainda não está muito afinada. Ele ainda é um pouco... era muito desengonçado para manusear as coisas, derrubava tudo. E a oficina, ela ajudou bastante ele nesse sentido. Ele começou a batucar, então assim, ele teve que controlar melhor os movimentos. Ele ajudou a ficar mais calmo, mais concentrado, a interagir com outras pessoas. Porque o grupo, ele não tem só criança, ele tem criança, ele tem adulto, tem homem, tem mulher. Então, ele convive com uma diversidade grande de pessoas. E ele ajuda a concentrar na escola, porque você trabalha com música, então você acaba trabalhando com a matemática também. Então, isso tudo trouxe benefício para ele na escola, no convívio, nas brincadeiras. Acaba sendo um momento de aprendizado e de lazer também. E, para mim, foi bom, porque a gente quer ver o filho bem, ver o filho feliz, satisfeito. Eu toquei quando era criança, toquei na escola também. Eu cheguei a fazer parte de uma banda na escola. Então, assim, reviver isso também foi muito bom, porque é bom lembrar os momentos felizes da infância. E poder também tocar junto com esse grupo, que é muito legal. Tchau. Tchau.